Olha aqui pessoal, vou mostrar aqui a vocês uma dicasinha rápida aqui Eu estava fazendo aqui uma manutenção desse micro-ondas Eu não ia mostrar, mas de repente, feito na história Eu vou mostrar aqui para alguém que tiver esse tipo de dificuldade Saber ao menos uma maneira, né? Pode não ter o produto, mas sabe a maneira de resolver Esse micro-ondas em questão, você vê que enferrujou aqui Eu fiz uma limpeza para fazer uma repintura nesse setor Só que quando ele enferrujou aqui As roldanazinha ficou correndo aqui nessa outra parte, né? Onde corre os pneuzinhos da basinha que segura o prato Então fica a marca de ferrugem de ponta a ponta Quem trabalha com micro-ondas já deve ter visto aqui Fica o risco de ponta a ponta para você remover e dar uma dificuldade horrível Então eu removi aqui bem fácil Estou com esse pano aqui, ele já está até um pouco ficando umedecido Do produto que eu estava usando Vou mostrar a vocês aqui um outro detalhe Vou ter uma passada por aqui, ele já estava bem sujo Já estava ficando limpo Já está um pouco escurecido ali Mas aí não é questão que eu limpei o que tinha de engorduramento Quanto a esbranquiçar isso aí Eu não fui trabalhar nisso Vou jogar uma tintazinha aí, beleza Então eu vou mostrar a vocês aqui como exemplo aqui na porta Dá para ver bem detalhado aqui a gordura que tem aqui na porta Está bem encrostado esse troço Você passa um pano aqui tentando limpar Aqui eu estou passando suave o pano Apesar que esse pano já está até um pouco com o produto Já está um pouco umedecido Mas você vê que não limpa tão fácil Olha essa parte de dentro da situação Isso é tudo gordura Está vendo Nós temos aqui O K80 Esse troço eu acho que está vencido e já está Deixa eu ver a data de fabricação Faz tempo que eu tenho ele aqui K80 Deixa eu ver se eu vejo Está vencido pelo tempo que eu tenho ele Eu comprei um lote E não tive tanta utilização dele E agora há pouco eu vim descobrir isso aqui Não hoje, entende Eu digo há pouco assim Não faz tanto tempo Mas uso ele bastante nisso aqui Engorduramento Você borrifa por cima Dá untar gordura Isso aqui é gordura É óleo É graxa Aonde tiver esses negócios que fazem encrostação Que você não remove tão fácil Borrifa ele por cima aí Deixa aí E aqui é ligeiro Não precisa agir por muito tempo não Você vê que ele fica já começando a escumar Que nem reagindo com a gordura E você já vem passando o paninho aqui Aqui não precisa esperar muito não Ah, se quiser esperar um minutinho Quer para dar uma agida melhor no produto Melhor ainda Mas você vê, ó Está vendo como já está ficando bem limpinho E você vê que eu acabei de passar Estou só com a mão aqui Ele não está nem uma base boa de apoio Eu já estou aqui com ele fora Que estava fazendo remoção de algumas tintas Mas eu vou fazer uma demonstração rápida Para vocês verem aqui Tira bem facinho Eu não posso nem pensar muito Esse bicho pode até ele virar aqui Que ele está, ó Está em cima de um banquinho de pau Então, para ele cair daqui É só eu imprensar aqui realmente na tampa Deixa eu dar um Ó Esse acero que estava bem encrostado Para vocês terem ideia, ó Está vendo? E eu não estou com apoio muito de trabalho Que é que eu falei Estou com o celular em uma mão E fregando com a outra Ó Esse ponto aqui, ó Está vendo? Aqui parece que tem uma tinta Um negócio colado Não vai sair 100% Acho que é uma tinta que tem aqui, ó É que nem fosse uma tinta Que soltou talvez da parte da porta aqui E é realmente, ó A tinta da porta aqui Como despregou-se Colou na outra tinta aqui da tampa Então aí tem que raspar realmente Mas que a parte de gordura Você remove ela todinha É Aí vem cola que fica de adesivo Você remove também bem facinho Sabe como eu descobri isso aqui, pessoal? Eu não sei se a função dele realmente tem isso aqui Eu sei que ele é um descarbonizante K80 É Para TBI, não sei o que Eu não sei nem o que é TBI, na verdade Eu comprei para limpar carburador na época Ó, ainda tem um pouquinho aqui, ó É Eu descobri Eu fiz um serviço Numa máquina de lavar E a máquina branca As mãos já cheias de graxa É Tá vendo como tá ficando limpinho, ó Tem uns detalhezinhos Que nem eu falei É só questão de apoio Que eu não tô tendo aqui 100% Tô Passando o pano bem levezinho aqui Sem fazer pressão nele aqui Que Esses que estão um pouquinho mais colados Precerem um pouquinho mais de uma pressãozinha Para sair removendo É como se ele Solta totalmente a gordura Alguma coisa já tá ficando nesse pano Tá vendo? O que era de troço que tá ficando lá Tá saindo de lá Tá ficando para o pano aqui, ó Que é qualquer tipo de pano Sim, a máquina Ficou Eu com as mãos sujas De graxa De óleo Alguma coisa Então Ficou bem escurecida A tinta Misturou com graxa Com o seu Eu não consegui mais limpar De jeito nenhum Tentei várias maneiras Tentei água quente Ver se não soltava mais aquilo E parece que Parece que É Impregnou Na tinta mesmo Não saiu mais não Então Eu tinha esses bichos aqui Que nem eu falei Eu não tava tendo uso deles Eu Digo Eu vou testar com esse negócio aqui Passei ele Imediatamente Já fui passando o pano Não esperei nem agir Por muito tempo não Aqui Como você viu Eu também passei aqui Não esperei agir não Ele tem um tempinho de ação Na verdade Você dá uma esperada Assim aqui Melhor ainda Que solta mais ainda Algum detalhe Você viu Ficou bem Bilipinho Tá vendo Algum negocinho Que vai ficando É como eu tô falando Eu tô só mostrando a vocês Algum negocinho Que vai ficando aqui Só detalhe De esfregar um pouquinho Em cima Não é com força não Ainda tem uns Pontinhos ali Tá vendo Algum setorzinho Onde tá mais encrostado É como eu falei Deixa eu agir um pouquinho Limpa limpando É Na questão da máquina Eu descobri nisso aí Tentei várias maneiras E não consegui Cada vez mais ia ficando Era pior a situação E terminou que Com esse bicho aqui Removeu bem facinho Ficou branquinho Branquinho Até essas frentes Fez ó Tá vendo Essa frenta Detalhe de adesivo Não sei o que que tem nela Que aqui o pano Já tá um pouco Já coisado Mas você passa aqui Você vê que é uma coisa Que tá pregado Na pintura Que nem se fosse Uma cola De alguma coisa Tá vendo Não sai Deixa eu dar um pouquinho Pra vocês verem Quase que imediatamente Ele solta isso aí E rende bastante Um vridozinho Deixa ele dar uma Gidazinha Pra nós ver Ele tem um cheiro Bem forte Pessoal Não é recomendável Estar sem máscara Ó Tô enfregando Bem suave Porque Tá se balançando Pra cair já Mas só pra vocês Verem que solta Fácil Fácil Ó Tá vendo Você deixa ele Brilhando Uma dicasinha Pra vocês aí Panela elétrica Chega cheia de gordura Desse daquilo É imediatamente Você passa isso aqui Ó Tem um negócio No vrido Que Tem um negócio Tempo de uso Vai Apregando alguma coisa Vê alguém Pessoal gosta De até botar adesivo Remove E fica a cola Dá uma passadinha Aqui nesse setor do vrido O bom dele É porque a ação dele É rápida Você não tem nem muito O que esperar aqui não É passou E já Agiu Na verdade Ele tem um tempo de ação Só que Não estou dizendo Ele começa Imediatamente Já começa a agir Na gordura Ou seja Ele é como se fosse Um desengordurante Ó Perfeito Displayzinho aqui Uma manchinha Que nem uma Uma cola Um negócio Tá vendo pessoal Bem limpinho Ó Ó Esse setorzinho aqui Eu falei Estou só Demonstração a vocês Estou fazendo detalhe Para ficar Bonitinho não Para vocês Verem que realmente Remove K80 K80 Tune Amp Fórmula Limpa e descarboniza Carburadores E bicos injetores Tá vendo Sem desmontar Para motores A etanol e gasolina Não danifica O catalisador Sonda Lambda E contatos elétricos Tá vendo Despecificação dele Válido Ó Data de fabricação Maio de 2018 Validade do produto Maio de 2020 Dois anos de Vencido Agora que tá bom o produto Eu falei a vocês Eu comprei Faz bastante tempo Não sei Tem uma caixa Acho que tem uns Uns quatro bichos Desse ainda Aqui tá a bagunça Que mal do mundo Aqui Olha se eu encontro Aqui a caixa Que tem Mais deles Tá aqui Ó Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Chega a poeira Tá comendo eles Eram 12 Ainda restam 3 Mais esse Que eu tenho aqui na mão Comprei eles em 2019 Por aí Então Pra vocês verem Que pra Desengordurar É primeira linha O bicho K80 Comprei pelo Mercado Livre Na época Não encontrei aqui Em loja física Aqui não Mas eu moro também Dentro da floresta Aqui só encontra Aqui Se for na capital E nem lá Eu encontrei na época Mas deve ter Não sei Qual as lojas Que vai estar vendendo Ele aí Que vai estar vendendo